Caríssimo Dom Evaristo, minha saudação ao senhor e todo o povo da Diocese de Roraima. Eu pergunto ao senhor, diante de toda esta situação que o Brasil tomou conhecimento a respeito dos índios e a numami, todo aquele sofrimento, a fome, a desnutrição, enfim, a mineração lá presente, a minha pergunta ao senhor que está chegando, conhecendo a sua nova Diocese, como que a igreja de Roraima vai se fazer cada vez mais presente para dar àquele povo a solidariedade, o conforto, o auxílio, a proteção. E ao mesmo tempo em que faço esta pergunta, apresento a minha solidariedade, a amizade, fraternidade da minha parte ao senhor e também de todo o nosso regional sul da CNBB. Grande abraço. Obrigado, Dom Pedro Stinguini. Dom Pedro é presidente do Regional SU-1, São Paulo. E o Regional SU-1 fez uma parceria com o Regional Norte-1 da CNBB, que envolve os estados do Amazonas e de Roraima, enviando padres, enviando missionários, religiosos, e também recursos para ajudar no trabalho evangelizador e social dessa igreja. Então, muito obrigado, Dom Pedro. Sobre a questão indígena, já é um compromisso histórico da igreja de Roraima. Já na década de 70, ou antes disso, já nós temos testemunhas, no tempo dos beneditinos aqui, em 1911, temos cartas deles pedindo ao governo federal que reservasse uma parte do território exclusivamente para indígenas, e tirando os fazendeiros que estavam atrapalhando a sua vida. Então, isso é coisa de 1911, não é coisa recente. Mas, na década de 70, os bispos daqui tomaram uma posição muito forte de solidariedade e de assumir a causa indígena. Se nós temos hoje a demarcação da terra, da Serra Raposo do Sol, isso certamente se deve muito ao processo que a igreja contribuiu com esses povos indígenas. Hoje nós teríamos, certamente, a demarcação de pequenas ilhas onde estão alguns povos. O território foi marcado de forma integral. Talvez, nesse momento, o que chama mais atenção aqui em Roraima seja, de fato, a questão Yanomami. Mas os Yanomami já sofreram muitos ataques. Na década de 80, já houve um primeiro garimpo que penetrou nas terras Yanomami com muita força. E, dali, surgiu também o massacre Yanomami no início dos anos 90. Esse garimpo persistiu de uma forma ou de outra, de uma forma menor ou maior. No momento presente, o que nós temos é resultado de um processo que começou com muita força em 2018. Você lembra disso que os políticos começaram a defender a entrada dos garimpeiros em terras indígenas. desmarcaram aquilo que já era uma terra indígena e agora colocaram a serviço de empresas. Então, nesse momento, os garimpeiros se sentiram muito à vontade e invadiram os territórios. Só para termos uma ideia, os Yanomamis são em torno de 30 mil indígenas. Hoje nós tínhamos, agora no início do ano, 20 mil garimpeiros que haviam invadido esse território. Nós, quando ouvimos falar de garimpeiros, podemos pensar em pequenos garimpeiros que vão com uma bateia, com uma enxada, com uma pá para tentar umas migalhas de ouro. Na verdade, não foi assim que se deu nas terras Yanomami. A partir de 2019, 2020, e começou um processo cada vez maior. Então, chegamos a ter 20 mil garimpeiros que chegaram a essas terras indígenas com um financiamento muito forte. Quem sabe que, por trás desse financiamento, estejam congressistas de Brasília, forças do nosso país, econômicas, e também até forças internacionais. Por quê? Nós chegamos a ter, nessas 350 reservas indígenas, que têm 30 mil garimpeiros, 30 mil indígenas. Chegaram ali dragas, balsas, chegaram retroescavadeiras, chegaram, então, muitas forças. Só para ter uma ideia, foram 78 aeroportos ilegais construídos em terras Yanomami. Construiu-se uma estrada de 150 quilômetros. Isso, se não há conivência, seria uma... Certamente foi conivência, se não seria incompetência. Mas se construiu 150 quilômetros de estrada, e ninguém estava vendo, e dali se tirava o ouro, a devastação da floresta foi muito grande. Mas, além da devastação da floresta, essas dragas revolviam os rios. A água transforma em peixes, morre. Então, esse povo, que antes se alimentava de peixes do rio, de caça da floresta, e se alimentava também do que produzia no entorno das suas aldeias, vê que as suas plantações também começam a ser arrancadas. Alguns indígenas aqui dizem quando os garimpeiros chegam, eles não perguntam quem plantou essa mangueira, quem plantou essa bananeira, quem plantou esse coqueiro, chegam arrancando, porque pensam que ali embaixo de fato tem ouro. Então, vê a terra como um sinal de riqueza, de enriquecimento. E para o indígena, a terra não é isso. A terra não pode ser vendida. A terra não pode ser destruída. Eu escutei um relato que quando morre um Yanomami, eles não guardam nada do que ele tem. Roupas, pertences, tudo é queimado. Isso pertencia a ele. O que ele deixa de herança para os seus filhos, para os seus netos, é exclusivamente a terra. Então, a terra não é uma coisa onde se tira lucro para alguns. Para o Yanomami, a terra, ela é a sua vida. Por quê? Ali é o seu banco, o dinheiro que ele guarda está na terra. É a terra que ele produz, o sustento. É o seu supermercado. Tudo. É a sua loja para comprar os seus pertences. É a terra. Ele não tem outro lugar para tirar a sua sobrevivência. Por isso, para uma visão, talvez, dos brancos, visão de fora, a terra pode ser comercializada, a terra pode ser destruída para tirar a riqueza. Para o Yanomami, não é assim. Para o Yanomami, a vida presente e a garantia de vida futura. O Yanomami é o fortaleciso. O Yanomami é o fortaleciso. O Daiomami